Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, tô aqui na Dicico, material de construção, não consegui até o momento fazer parceria de pisos, tanto pros quartos, quanto pro meu estoque, então tô vindo aqui comprar, eu decidi trazer a Cindy pra cá, ela é uma moradora da casa, pra ela tentar entender mais ou menos o gasto que eu tô tendo pra montar essa casa maromba, deixar ela chinindo, não consegui parceria, não conseguimos parceria até o momento, e os pedreiros não podem parar, então vim aqui na Dicico, vou escolher um piso porcelanato, como é quarto, a casa maromba 1.0 porcelanato, vou escolher pisos porcelanato pra colocar no ambiente dos quartos e no meu estoque. Queria agradecer a todo mundo que tá junto, todo mundo que tá dando audiência aí, todo mundo que tá fazendo o canal Raipá, e vamos fazer acontecer, vamos escolher os pisos aí. Tamo aí com o Gerson também, tá junto com a gente, vamos ver no que vai dar isso aí. Ó, apareceu um anato bonito aqui, eu gostei. Eu gostei. 34 pontos. Eu vou pedir pro vendedor que me atendeu da última vez me ajudar também. Ó, 35. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver quanto vai dar isso aí. Vai ser de dois ambientes, né? Um dos quartos, de todos os quartos, corredor, e lá de baixo, do estoque. E só tá começando os gastos. Agora depois vai vir parte elétrica, essas paradinhas aqui também. Então tudo é gasto, Felas. Tudo. É como se fosse uma construída numa casa, literalmente. As paradinhas dos correntes. Cindy, quero que você me ajude a escolher os pisos do quarto e do meu estoque. Eu queria mostrar mais ou menos pra você, pra você tentar entender e explicar pra outras pessoas. E nesse vídeo eu quero fazer uma proposta pra você. Pra as pessoas entenderem o gasto, tanto do meu tempo, tanto da minha energia, e um valor monetário que eu tô investindo na casa, tudo isso pra você, pra mim e pra todos nós ganharmos. Vamos lá escolher? Tá. Tá com preguiça, pai? Tem outro treino à noite, mano. Nem treinou direito. Treinar de novo? É, pô. Só sou na cama, dormindo. Tá ruim assim, pô? Tem pré-treino bom ali. Esse pré-treino, velho, nunca bata em mim, pô. Então hoje como... Pô, Guru, nunca bota nada do... Bota do bom, mas aqui é entre... Eu vou mostrar meu vídeo pra ele do pré-treino. Vamos ver, vamos ver. É, quero ver isso aí, quero ver. Pai, o que que você falou que você construiu um quarto lá? Um quarto e gastou quanto? Puta merda, velho. Eu construí um quarto. Um quarto? Doeu? Tá doendo até agora? Não, nada. Não, passou já, porque faz um tempinho, mas... Eu acho que foi uns 10 mil. Um quarto? Um quarto. E não era um quarto, era pra alongar o corredor. Aí tirou o piso, botei porcelanato, alonguei o PVC e fiz umas paradas. 10zão. Acho que todo dia era cimento, era tijolo, era não sei o quê. Sabe o preço de tijolo, pô? Não, hoje mais não. Vamos ver quanto tá aqui? Vamos. Dá uma olhadinha nesse aqui, ó. Não é esse que você te vai ver? Gostei desse. É fumo, viu? É fumo? É fumo. Quando o cara tá assim, ó, é porque ninguém compra. Eu gostei do valor, gostei do tamanho. E qualidade boa, viu? Qualidade boa. Isso aí é um porcelanato? Você sabe explicar isso aqui? Qual que é a diferença? É polido, bababá, qualquer parada. Polido, massa única, retificado. Você consegue fazer junta mínima. É, mas isso é uma coisa. É, tem que desdivíduo. Coxa potousa. Hã? Coxa potousa. Olha só. Tá zoando aí, pô? Por que você perguntou isso, pô? Por que, pô? Você perguntou isso? Coxa potousa. Não sei lá, né? Não sei lá, né? Caraca, tá zoando aí, pô? Brincadeira, viu? Eu tô brincando, né? Mas não, imagina, fica tranquilo. Tem que ser grandão. Tem alguma coisa parecida ali na casa dos 40, 34, 29. Galera, porcelanato é um pouco mais caro do que os pisos, né? É a qualidade melhor. Tem porcelanato nos quartos? Ah, igual da sala, porque o porcelanato na minha casa tem muito tempo e não muda a cor, não perde a cor. Olha isso aqui. Foda aí, seu 84. Nossa. Meu sonho é um banheiro assim, ó. Pesado. Eu também sonho. Um dia montar uma casa na quebrada diferentona. Qual que é isso aí, pai? Ó, isso é o porcelanato, mas é o base vermelho. É um porcelanato de quebrada, é isso? Isso, aqui, ó. A qualidade daquele lá é melhor do que esse daqui. Entendi. E esse tá quanto? Esse tá 29, aqui tá 34. Aquele lá tá mais bonito. A qualidade aqui tá melhor. Tá mais bonito. Tem algo parecido, pai, no valor ali? Não, vamos ver aqui. Esse aqui tá mais caro, mas não... Aí vai aumentar, ó. 49, 47. Tem algum parecido com esse, só que mais barato? Mais baratinho. Ó, numa qualidade eu tenho esse aqui, ó. Mais clarinho, 32. Esse 38 é o mesmo daquele, ou o que que... É aquele lá que eu te mostrei, hein? Na luz ele dá diferenciada, tá vendo? Eu gostei, né? Mas, claro. O que que muda desse pra ela? A mesma coisa? É, esse aqui é o mesmo. Tem aquele lá que tá 34, esse aqui tá 38. É. Porque lá é outra marca. Lá é o Elizabeth, esse aqui é o Alvore. Esse aqui é da Delta. E aquele é menor, esse é menor? As duas marcas... Vamos naquele, vamos ver? Só que o tamanho daquele é maior um pouco. Vamos lá ver aquele, então? Vamos lá. Dá pra negociar parcelado em quantos pra nós? Manda bala. Vamos ver isso aí, né? Galera, que atende de 69. O problema é que o meu cartão tá sem limite, galera. Eu tô com um problema no meu cartão também, Black. Dizem que é sem limite. Fui passar uma compra e deu sem limite. Inclusive, eu tô negociando com o meu banco, com o meu gerente, com a ajuda dos meus patrocinadores, pra aumentar o limite do parcelamento do meu cartão. O que tá salvando essa obra é o parcelamento do meu cartão. Tudo, fellas. É parcelado. Tudo, 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 tudo. Desde a calcinha da mulher até um chiclete. Tudo parcelado. Então, isso tá me ajudando demais no momento. Em dívida de cartão. Eu tenho que pagar, né? Então, eu liguei pro meu gerente. Tô negociando com ele. Parece que ele aprovou um cartão melhor. Esse cartão que utiliza, galera, ele é Black. Mas ele não tem anuidade. Eu não pago anuidade. Pelo fato de você gastar 5 mil reais por mês a mais. Lembrando que se gasta a Correios, a casa. Então, é isento. E tem esse daqui da mesma cor, ou mais clarinho? Esse é mais bonito, assim, já. Esse é o maiorzinho. É quase da casa, né? É. Eu gostei desse. Quantos metros eu preciso desse? Deixa eu ver aqui agora. Mano, eu tenho 23 mil metros? É isso aí. 23 mil metros. Dá pra você levar bastantão aí. 180 dá quanto aí? Vou fazer aqui o copo profissional agora. Fala seu CPF, amigão. É, peraí. Fala que não é CPF. Só o piso ali. Você viu, Cindy? Dá um ponto lá. Seis mil seiscentos e trinta e cinco e sessenta e um. Só despedir. Só dos quartos. Só dos quartos do estoque lá embaixo. Bastante, hein? Então vai ser o mesmo dos quartos do estoque? Pesado? Pesado. Tem mais argamassa pra isso aí, rejunte. Vamos lá. Você reclamou do quarto que é dezão, só o piso seis. Boa sorte, viu? Boa sorte. Já falei do shampoo, ele já me confundiu com o pedreiro ali. Já pulei. Ele perguntou se eu ia botar o piso. Tem uma cadeira de pedreiro acabada, né? Não, nem não, pô. Que isso? Você tem cadeira de pedreiro? É, mano. Mas deixa eu botar o xê pra tudo. Deixa eu botar o xê. Caramba, só de argamassa deu quanto? 52 sacos. E quanto deu tudo? Dois mil reais de argamassa? Só de argamassa, quer ver? Deixa eu ver aqui pra você. Mil e trinta e quatro. Só de argamassa. Nossa, pai. Aí caiu o pião. É, cara. Que é de porcelanato, né? Tem um gerente aí pra dar um desconto? Vamos chegar junto com o homem agora. Vamos chamar ele pra você agora. Beleza? Vamos ver. Ah, eu queria mais dez sacos de argamassa. Boa. Cento e oitenta e um metros de piso. Cinquenta e dois sacos de argamassa. Quatro sacos de rejunte. Mais dez argamassa externa. Quanto deu? Total. Oito mil e dois e trinta e dois e sessenta e cinco. Investimento, hein? A gente vai chegar onde eu quero chegar. Isso é. Se Deus quiser. Dá valor. Tem que dar valor. Você sabe o preço do tijolo, pai? Tijolo tá... O baiano tá... Unitário. Sessenta e nove centavos. Você não sabia, pai? Tem que saber. Tira agora. Nunca esqueça esse valor, pai. É um barato. É. Sessenta e nove centavos. Se alguém te perguntar agora um dia, fala sessenta e nove centavos na de ciclo. Estourou. Estourou? Sessenta e nove centavos. É isso aí. Estourou. Oito mil e trinta e oito parcelado, hein? Dez vezes pro Tiagão. Tamo junto, né, pai? Tamo junto, irmão. É nóis. É, não é? É, lógico que é. Eu disse que era fumo. Era fluente. Eu disse que era fumo. Fumo é... É o gasto. Fumo é o gasto, viu? É o gasto, né? Viu o cara aí com um bagulho na mão? Vai comprar fumo. Não, mas vale a pena. É vencimento, né? É isso aí. Segura na mão, porcelana, que você já vai ser o foco de carro. Esse cara tá segurando a mão dela. Eu fiquei feliz. Esse aqui. Vira. Vira. Pode ser os dois aí. Já é foto de carro, pô. Aí, ó. Pronto. Já era. O senhor da sua casa é desse aí, pai? Igualzinho ou mais caro? Mais caro? Pô, não lembro, velho. De preços são muito ruins. Só paga, né? E o YouTube só tá pagando. É rico, né? É rico. É o YouTuber daí famoso. Saúde, né? Rico de saúde, né? Só eu. Você me conhece de onde, pai? De YouTube. Sério mesmo? É. O que vocês estão fazendo aí? Tá vendendo bala, pai? É. Bala e paçoca? É. E esse rodinho, velho? É que nós trabalhando. Eu sei porque você veio aqui, porque o carro tá ali fora, né? Gostou do carro ali? Aham. O que você veio em mim? Mas ele também é YouTuber lá. Poxi. Conhece ele? É o outro lá que... O Hiderson Nunes? Ele subiu em cima do carro e eu com o policial mando deitar. Deixa no chão, deixa no chão aí. Calma, calma. E você veio por onde? Você tem celular? Não tem celular? Tá. Você vai postar não? Eu tô quebrado. Você vai postar não? No YouTube? No YouTube? Vocês moram aonde? Olha quem brotou aí. Esse aqui é YouTuber brabo. Qual é o Moura? Conhece? Eu ia falar isso, velho. Que é o Moura. E aí, pai? Tá bem? Seu filho aí? É. O mais velho. Você viu a paulada que deu, pai? Não, ainda não. Quanto que deu? Oito pau. Você vai postar no YouTube? Vou postar no YouTube, menor. Isso daí você tá gravando? Quanto que tá bom? A minha tá um real e a dele tá quatro por um real. A dele é mais barata? Não, quer dizer, a minha eu vou fazer duas por um real. Quanto você faz tudo isso aí? É, cinco real. Tudo? Olha lá, ele falou um preço, hein, pai? Não, tem que fazer mais. Olha lá, ele falou um preço, pai. O meu faz três reais, ó. Um, ó. Um, dois... Vocês moram aonde? Lá no Pantanal. Pantanal. Conhece a academia e asilo? Aham. Conhece mesmo? E você mora com quem? Com a minha avó, com a minha irmã e com o meu primo. O que você sonha na vida? Ser bombeiro. Bombeiro? Bombeiro? É isso mesmo? Então tá fácil, pai. E o seu? É trabalhar no banco. Trabalhar no banco? É. Mas tá estudando, menor? Tô. Sério mesmo? Voltou as aulas já? Já. E você, pai? Estudar onde? Qual escola? Neuza, menino da Silva mesmo. Lá no Pantanal mesmo? É. E você, menor? No parqueológico. Parqueológico? Isso mesmo. Cinco, compra tudo? Uhum. Olha lá, ele falou, pai, cinco. O dele. E o seu? Não, tudo ele falou aí, ó. Não, eu não sei. O meu do outro real, tudo. Olha lá, pai, trêsão. E o seu? Não sei. Olha lá. O dedão é um e cinquenta. Um e cinquenta, pai. Pera aí que eu vou ver se eu tenho dinheiro pra vocês ali no carro. O que que foi, menor? Falar. Manda uma ideia, porque aqui nós é certo pelo certo. Fala aí, qual que é? Fala aí. Você que tá cobrando o mano aí, nós é certo pelo certo. Puxa aí. Ele tá devendo pra você? Esse mano tá devendo quatro reais pro parceiro aí, não quer pagar, ó. Não quer pagar, menor? O que que foi? Deve por quê? Manda ideia. Tô devendo nada. Tá devendo sim. Tá devendo sim. Tá devendo por quê? Manda ideia. Porque nós tava lá na curva da morte. Aí a mulher falou, calma aí que eu vou te dar o dinheiro. A mulher voltou, foi dar os quatro real. Já chegou lá no carro. Tá, Titi, é quem que... A mulher, viu? Já dei lá pra ele. Essa ideia mesmo, menor? Não. Tá bom. É isso mesmo. Eu falei, é? Mas é certo pelo certo. Quem tiver errado vai pagar o preço. O que que foi a ideia? É isso mesmo, pai? E qual que é a ideia, então, disso aí? Ele quer meu dinheiro só, filho. O que que é seu dinheiro? Eu tenho dinheiro, filho. Você tá me devendo, filho. Então cadê? Eu tenho dinheiro aqui pra tirar. O que que você tá devendo, pai? Você tá devendo, né? É isso mesmo, pai? Fala que tá devendo ou não, pai. Não, não é não. Tá, tá. Tá, deixa eu ficar do lado dos carinhos, ó. Na hora que eu ia lá no ônibus, você xingou o moleque aí, ó. Ele me xingou primeiro, não foi? Ele me xingou? Qual foi, menor? Manda quem tá certo e quem tá errado. Mas e essa ideia dos quatro reais? Ele xingou, não foi, sabe? Ele xingou mesmo. E quem tá errado dos quatro reais? Quem é? Não sei, não sei de nada, ó. No ônibus, ele já faz um mau tempão. Entendi. Aí ele me ocorre a pena. Pera aí que não vai resolver isso aí. Quem tiver errado, eu vou cortar a mão, pai. Sem dó, pai. Você quer que ele perde a mão, isso mesmo? Tá bom, também, mas não, filho. Vai. Vai. Ficou com medo de perder a mão, menor? É, porque ele tava devendo, por isso que ele pagou. Só tá inventando papéis. Mas zerou, então, zerou? Deixa eu ver, tem quatro reais aí. É isso mesmo? Então zerou. Certo pelo certo é o certo. Tá certo? Certo. Então é o certo. Certo, menor? Certo. Então é isso mesmo. Agora aperta a mão, né, pai? Zerou a ideia? Vai lá. Não, não. Aperta a mão dele. Aperta o não, quero não. Aperta a mão dele, menor. Vou arrancar a outra mão. É isso mesmo? Aperta a mão dele, pai. Apagou já. Aperta a mão. Aperta a mão, pai. É. Aperta a mão dele, menor. Pode apertar, que ele vai apertar a sua mão. Aperta a mão dele, pai. Eu vou comprar as balas, menor. Aperta a mão dele. Aperta a mão dele, pai. Aperta a mão dele. Gerou essa treta, menor. Aperta aí, vai. Gerou essa treta. Aperta lá, pai. Aperta lá, menor. Aperta a mão dele. Aperta a mão dele, pai. Aperta a mão dele, pai. Ai, menor. Aperta a mão dele, menor. Zera essa treta aí, pai. Aí, ó. Ele deu dinheiro porque ele tava devendo. Isso mesmo. Pagou. Aperta a mão dele agora, então. Aperta aí, menor. Aperta a mão dele, menor. Aperta a mão dele, menor. Aperta a mão dele. Aperta lá, meu pai. Aperta que eu vou te ajudar. Aperta a mão dele. Aperta a mão dele, menor. Aperta lá, pai. Vou te ajudar. Vai estar comigo agora. Aperta lá. Aí, pai. Aí, pai. Aperta de direito, não. Aperta de direito, menor. Isso mesmo? É isso mesmo, pai. Aperta aí. É isso mesmo, pai. Aperta aí. Tá em casa, né? Tão zerou, meu. Tamo junto. Aí, pai. Matou? Você vai colocar na onde? Vou pôr no YouTube. Quanto você faz isso aí, pai? Os dois? Quanto que vai morrer isso aí? O dele é cinco. O meu não sei. Isso é quanto? Tem três pacotinhos, pai. É um real cada? Você dá mais pra minha família? O que você vai fazer com o dinheiro? Comprar alimento. O que é alimento? Arroz, feijão, cacarrão, papel higiênico, sabonete. E você, pai? Eu acho que não tá uma coisa. Então, vou mandar aí no mercado comprar isso, então? Aham. Então, demorou. Vou ajudar vocês aí numa compra de arroz, feijão. Demorou? Uhum. Então, aguarda aí. Tá. Demorou. O que você falou, menor? Que nunca viu o quê? Vocês, assim, de YouTube. Nunca viu? Primeira vez? Não. Você vê os MC no farão, pá? É, mas ele só dá de cinco, de dois. Hoje eu vou ensinar uma palavra, um ensinamento pra vocês pra vocês levar pra vida toda, tá? Demorou? Uhum. Achei de levar, hoje ele que vai comandar a parada, rapaz. Você falou que queria comprar o quê? Pra casa? Arroz, feijão. Feijão. Tem mistura em casa? Comprar um quilo de carne lá, vamos lá. Qual carne você gosta? Orelha de porco. É o quê? Orelha de porco? Não, é água de porco. Tem isso, mano? Ah, eu. Você gosta disso, pra orelha de porco? Não, existe, mas eu não gosto não. Eu também não gosto não. Mas você gosta do quê, pá? É, a sua mãe gosta de tapioca, né? Tapioquinha. Não, eu gosto de tapioca. Do quê? Linguiça. Arroz. Bisteca. Vamos ver. Arroz, feijão, fechou? Vamos lá, pegar arroz e feijão pra vocês. Foda que eu não tô com um carro muito grande. Pega um de cada, dá pra aí, ó. Um feijão, um arroz, um pra casa. É. Feijão, pega dois pra cada. O que mais? Tapioca. Tapioca. Vamos pegar as carnes lá, que você gosta de comer? Vamos lá ver se tem carne aqui. Isso aqui é o quê, pai? Salsicha? O que mais? Linguiça? Será que vende isso aqui? Não sei. Vamos ver, vamos ver. Você quer que carne, pai? A que minha avó gosta é carne. Qual carne? Picadinho? Carne moída? É, carne moída. Vamos ver. Dá uma avó açougue. Você tá na fila lá, menor. Hoje você que manda aí, hoje os caras tem que te respeitar. Cabeça erguida, pai. Ali, tá na fila, menor. Come carne todo dia, menor? Não. Por quê? Porque tem vezes que eu venho no trabalho, aí eu tenho que fazer um trabalho. Para fazer a carne. Fazer a comida. Isso mesmo. Você vai comprar o quê? De qual carne? Carne moída. E o seu? Carne moída também? Ou linguiça? Linguiça. Linguiça? E o seu? Carne moída ou linguiça? Carne moída. Carne moída. E o seu só linguiça ou carne moída? Vamos ver se tem linguiça. Eu tô vendendo aí. Pega lá, menor. Carne moída. Vamos ver se tem aí. Pega aí, menor. Vê se eu aguento pegar. 3kg para você. Será que aguenta pegar, pai? Uhum. O que mais? Tá bom? Chega. Arroz, feijão, carne. Tapioca. E só. Tem isso? E só? Vamos lá pegar a tapioca. O chinelo quebrou. Quebrou o chinelo, menor. Aí, chinelo bom. Bom. E é suave entrar lá na sua goma, lá na sua rua? Não. Por quê? Porque lá é quebrada. Eu acho meio a nós de pé. A pé daquilo lá, pai? Não, ó. Ó, nós não vamos sair de carro com as compras. Aí nós viramos assim, assim, sentido São Miguel. Aí nós se dá a seta, o seu carro tá reto. E lá onde você mora é perigoso? É, lá é quebrada, né? É. E os caras vão fazer mal com nós? Tô te ajudando, os caras vão fazer mal com nós? Não. Você vai pra as ideias, pai. Sei que eu vou botar você lá pra as ideias. E aí, Cacai, nós desce uma ladeira. Vixe. Passa o bar do túnel, né, Chá? Vixe. Passa lá o carro. Tá demorou. Vou na sua, vou na sua. Cadê o chinelo? Achou o chinelo? Tá. Qual o seu número, pai? O seu número. Aqui, ó. Qual o número? Trinta e sete. Trinta e sete. Trinta e oito. 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 Trinta e oito. Trinta e oito. Trinta e oito. Pega aí. Qual o seu número, meu irmão? Trinta e sete e trinta e oito. Pega o mesmo, então. Trinta e sete. Trinta e sete. O meu é trinta e nove. Trinta e nove? É. Mas não quebrou o seu pai, né, João? Trinta e nove. Trinta e nove parênteses, mano. Vamos lá na sua goma agora, pai? Vamos. Tamo aí com arroz, com carne, tapioca. Tá suave? Dá pra passar uns vídeos lá? Tá. Vamos lá ver. Tá feliz, meu irmão? Por quê? Deixa eu mostrar pra minha mãe? Vou mostrar o quê? Esses vídeos aí. Ela vai ver no YouTube. YouTube? É. Duvido. Por quê? Duvido se colocar. Vou colocar lá, pô. Sua mãe vai estar lá na sua casa? Você vai apresentar ela pra nós, ó. Tá feliz por quê? Tô. Muito, pô. Eu tive. Hã? Eu tive. Não tá feliz não pelo alimento aí, ó? Um feijãozinho, arroz. Vai fazer hoje já? Vai me chamar pra comer qualquer dia lá? Qualquer dia hoje? Hoje não, porque hoje é tarde, né? Mas amanhã ou depois? Eu deixo na sua casa um dia. Deixa? Você aí na minha casa um dia. Você quer conhecer lá? Quero. Morou. Carcela, moça? Algum valor? Só no cartão da loja. Ah. Tô pobre. Bora conhecer a casa dele, pai? Vai lá mesmo. Vamos lá, pô. Vamos ver que eu tô com medo, né? Tá com medo? Tô com medo, velho. Não, mas vai que tomba. Volta, cara. Você segura mesmo, ó. Só eu, ela falou. Vai, eu vou meu jogo, velho. Vamos salvar. Vou dar dinheiro na cara, velho. Vai com medo. E, Menor, nós vamos... Nós vamos lá na sua goma, hein, Menor. Para aí, para aí, para aí, para aí. Nós vamos lá na sua goma, hein? Suave? Qualquer coisa, tá com você, né? É. Sua quebrada? É, eu vou aí o piloto. Se você for na minha quebrada, você passa algo. Agora eu tô indo na sua, fechou? Tá. Conhecer sua goma lá. Pai, aqui é a pegadinha da vida real. Tá com medo, pai? Entramos na favela aqui. Passa nada, meu parceiro. Passa nada. Vira a esquerda, Menor. Chama ela lá. Então entramos aí, galera, no Pantanal. Tranquilo. Mas ela tá tudo olhando. Chama ela lá, pai. Estamos conhecendo a casa do Menor, hein? Não é para não, que nós somos... Quer dizer que a senhora é a avó dele? Eu sou a avó dele. E o menino, dá trabalho? Tem que dar atenção para a sua avó, Menor. Ele tá chorando por quê, senhora? Porque era a hora antes dele já ter chegado. Porque eu falo que é para ele chegar às sete e meia. Mais tarde, às oito e meia. Porque é tarde. Tem que dar atenção. O mundo é cheio de criminalidade, de perigo, de acidente. Tá vendo, Menor? Dá atenção para a sua velha. Mas só mostra para ela o que você trouxe hoje para casa aí. Eu também sonho a vocês. Eu amei. Eu sei que existe gente boa, mas também existe maldosa. Sim, falei para o Menor aí, ó. Aqui é um quarto, aqui é a cozinha. Tá chorando por quê, Menor? Eu não. Cadê? Mostra aí o que tem aí. Olha a Pia aí, só olhar. Não tem nada não, tio. Eu vou passar vergonha. A porta tá caindo. Tá caindo, hein? Não tem mistura não, tia? Não. Agora tem. Agora tem, Menor. Eu vou ajudar a senhora mensal aí, viu, tia? Eu vou ficar vindo aí para o menininho parar de ir para a rua, né? Eu quero que ele estude. E ele não tá estudando não? Ah, ele estuda. Entendeu? Se eu te dar uma ajuda mensal aí, você não vai mais para a rua? Fazer besteira? Eu vou ver o que eu faço aí. Eu vou viajar esses dias, mas daqui a duas semanas eu tô aí de novo ajudando. Tá bom. Tô trazendo um cesta básica, alguma coisinha aí. Arroz tem, Menor? Tem, arroz tem. Ele comprou o meu marido dele. Aí, frangão. Arroz doce. Arroz. Cadê a tapioca? Vai ter. Vai ter. Aí eu trouxe metade para esse e metade para o amiguinho dele. Ah, tem lá. O meu marido dele faz três. Eu conheci ele agora. Rapaziada, esse é um vídeo para... Vem cá, Menor. Vou te dar umas palavras aqui que você tem que acreditar nos seus sonhos, acreditar que você pode, porque nada é por acaso, né? Não foi por acaso que eu te encontrei. E vim aí, né, tia? É verdade, amor. Deus abençoe. Eu sei que Deus é grande, Deus é paz. Sempre Deus está no nosso caminho. Deus sempre bota alguém para nos ajudar. Amém. Eu vou tentar ajudar aí. Vou guardar ele do mal. Vou livrar ele. Quando ele sair, eu peço que Deus guarde ele, proteja. Porque dá a crimanilha. Isso. Não consegue nem falar. Não. Eu tomo remédio. Aí, Menor, dá atenção para a sua avó, pai. Eu vivo abate e calvão. Aí, você tem que ser o exemplo. E quando... É positividade. Agradeça a sua vida, agradeça o que você tem. Porque vem coisa melhor, pai. Agora você está comigo. Morou? Posso vir mais vezes aí, durada? E se eu vim, se eu não estiver em casa? E aí? Vai estar? Vai parar de ir para a rua? Vou te dar uma ajuda aí para você. Para você. Eu ia te dar um dinheiro, né? Mas eu fiquei com medo dele... Eu ia dar dinheiro para você, mas eu vou dar para a senhora, viu? Tá bom. Para você, sei lá, para ajudar. Amém. Viu, Menor? Então, agora eu estou com você, viu? Eu vou tentar vir mais vezes aí, te ver. Eu sou evangélica. Não estou indo sempre mais. Porque eu tive nada. Crise de... Eu tive sorteio. Valorizar, Menor. Você também, Fela. Às vezes você reclama da vida. O armário está aqui, ó. Reclama que não tem isso, que não tem aquilo. Mas você tem que agradecer. Tio, a geladeira está caindo, hein, tia? Tá, que está caindo já. Ajuda aqui, Menor. Vamos correr atrás aí da geladeira para a sua avó. Ajuda aqui, Jep. Ajeita. Empurra aqui, empurra aí. Acha aí, Menor. Vamos. Por isso que eu falo que a casa Maromba tem que... É oportunidade. Oportunidade. Não é não, Pai? Eu estou aqui, mas... Eu me lembro da minha infância, tá ligado? Eu também. E é foda, Menor. Então, Menor, agradecer a Deus. Agradecer porque está viva. Agradecer porque tem uma avó maravilhosa aí, viu? Estamos juntos. Eu vou tentar vir mais vezes aí, viu? Sim. E aí, Menor? Vou dar atenção para você lá, viu? Você mora aqui perto? Dá para você levar suas coisas? Deus abençoe. Demorou? Vou te abandonar também, Dão, tá, Menor? Eu quero te chamar do Jefferson. É. Vamos juntos, Pai? Manda um salve aí para a galera que reclama da vida. Tô, guru. Dá um salve. Fala aí para a galera que está chorando, que está reclamando. Isso. A avó estava preocupada porque quase 10 horas ele não chegava em casa. Porque o horário que foi para ele é para estar em casa, 8 horas, 8 e meia, mais tarde. E aí, Menor? A rua é perigosa, Menor. Você viu lá os meninos lá querendo tomar seu bagulho, né? Estava brigando na rua. Se não fosse lá, os menores iam brigar com ele. Tá vendo? Então, dá atenção para a véia. Dá atenção para a sua irmã aí, para o seu avô. Fica melhor. Toma, escuta a sua irmã. Fica que eu, está com vergonha. A sua irmã está com vergonha? É, bagulho é dele. O senhor o quê? Ela assiste ele? É. Tá. Então, é isso, Menor. Agora eu vou te dar assistência para você não ir mais para a rua, fechou? Galera, depois de ter conhecido a história dos meninos lá, viemos aqui na Tapioca da Dinda a comer. E eu vou finalizar o vídeo aqui, galera, falando que é o seguinte. Eu vou ficar duas semanas fora, trabalhando, fazendo vídeo. Quando eu voltar, eu vou fazer um treino beneficente, arrecadando alimentos para essa família. E a partir de hoje, todos os meus treinos que eu fizer, vai ser beneficente, buscando uma família. Uma família específica. Então, eu vou achar pessoas que necessitam da nossa ajuda. Nem que eu faça um treino por dia, eu vou ajudar pessoas pelo Brasil. Então, se você tá junto, se você é da região, acompanha meu Instagram, que eu vou fazer treinos beneficentes. Onde você leva um quilo de alimento, arroz, feijão, macarrão e vamos entregar para as famílias, mano. Então, e aí, vamos aí treinar? Treinar não, comer, né? Comer e depois treinar carne seca com... Boa. E você, pai? Não gosta muito de tapioca, não? Gosto não, mas tamo aqui, né? Nordestino, pai, não gosta de tapioca? Primeiro, que eu vejo. É, nós não gostamos muito, não, mas vamos tapioca. Você é louco, pai. A daqui você vai gostar, pai. É, eu preciso saber. Então, Fideliza, tamo junto, Tapioca da Dinda, somando com a gente aí.